Olá, concurseiro ou concurseira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a professora Ellen Pereira, de Química, e nesse canal eu trato de assuntos relacionados à Química com foco em concurseiros. Então, se na sua prova de concurso público vai cair Química, o seu lugar é aqui. Além disso, eu trato sobre assuntos relacionados à organização, motivação, concentração e memorização para os estudos ficarem muito mais produtivos. Então, se você gosta desses assuntos, se inscreve agora no meu canal, clica no sininho para nunca mais perder as minhas notificações, beleza? Então, no vídeo de hoje, nós vamos prosseguir para a nossa resolução de exercícios de Química, de provas passadas, para o cargo de técnico de Operação Júnior. Hoje eu vou atender um pedido de um aluno que colocou aqui nos comentários para a gente resolver, então, a questão 24 da prova, se eu não me engano, deixa eu ver. A prova 2 de 2010. Então, bora lá para o computador. Vamos junto? Então, vamos lá para a questão 24 da prova 2 de 2010, a pedido do SGG. A gasolina é basicamente constituída por uma mistura de alcanos. Bom, gente, os alcanos fazem parte de um grupo químico chamado hidrocarbonitos. em que a gente tem apenas átomos de carbono e hidrogênio. Ele fala, então, que a gasolina tem uma mistura de alcanos que contém moléculas que variam na quantidade de carbonos. Então, tem moléculas que têm de 6 a 10 carbonos, certo? Então, são C6, são 6 carbonos e C10, 10 carbonos. Então, tem mistura de moléculas que têm 7 carbonos, 8 carbonos, 9 carbonos. Então, varia de 6 a 10 carbonos. E, consequentemente, também varia os hidrogênios, de 14 até 22. Se considerarmos uma gasolina constituída somente pelo heptano, ou seja, aquele que tem 7, então, hepte, 7 carbonos, a massa desse CO₂, então, ele está perguntando a massa em gramas produzida pela combustão completa de um volume de 200 litros na CNTP desse alcano, será? Bom, ele não deu a reação química, mas é uma reação de combustão, no caso, completa. Ele mesmo fala aqui, né, combustão completa. Então, a gente sabe que na combustão completa vai gerar CO₂ e água. Eu já expliquei uma vez aqui, né, que a completa é essa aqui, que forma CO₂ e água. E a incompleta vai formar CO₂ e água e também forma só o carbono e água, tá? Então, ele já deu a dica aqui, que é a completa. Então, vai formar CO₂ e água. Bom, e o que a gente vai ter que reagir? Nós vamos reagir o heptano, o C7H16, com o quê? Como é combustão, com o oxigênio. Agora, o que a gente precisa fazer? Balancear a reação. Aqui do lado esquerdo, nós vemos que tem 7 carbonos. Então, do lado direito, a gente precisa colocar o 7 aqui. Outra coisa, nós vemos que aqui tem 16 hidrogênios do lado esquerdo. Então, do lado direito, a gente tem que multiplicar aqui por 8. Aí, 8 vezes 2 dá 16 e fecha com o valor que tem do lado esquerdo. Agora, vamos ver a quantidade de oxigênios. 7 vezes 2 dá 14. Então, aqui tem 14 átomos de oxigênio, mais 8 vai ter que ser, então, 7 vezes 2, 14, mais 8, 8. 9, 10, 11, 12, sobe 1, 1 com 1, 2, 22. Ou seja, aqui nós temos que ter o número 11. Aí, gente, como esta reação aqui e o pedido, na verdade, o pedido desse exercício envolve estequiometria, eu vou fazer os passos que são necessários para se calcular um pedido onde exige um cálculo estequiométrico. O primeiro passo que eu faço é colocar a proporção em mol, depois de já ter balanceado. Então, é 1 para 11, para 7, para 8. Agora, eu vejo o que o exercício me dá como dado. Ele me deu o volume, combustão completa de um volume de 200 litros na CNTP. Ou seja, eu tenho 200 litros do heptano lá, do C7H16. Então, como eu sei que este dado aqui está em litro, eu vou transformar este 1 mol aqui para litro. Então, na CNTP, o C7H16, 1 mol dele na CNTP, é um padrão, tá? 1 mol de qualquer gás na CNTP é 22,4 litro. E aí, eu coloco embaixo, então, uns 200 litros. Bom, agora a gente tem que ver o que ele quer. Ele quer a massa em gramas de CO2. Como está em grama, e é CO2, eu tenho que transformar este 7 mol para grama. Então, fica 7 vezes a massa molar do CO2. Então, a massa molar do CO2, a gente vê com essas informações aqui, ó. O carbono é 12 e o oxigênio é 16 cada. Então, 16 vezes 2, 6 vezes 2, 12, 2 com 1, 3. Então, 32 mais 12 dá 44. Então, a massa molar do CO2 é 44 grama por mol. Mas aqui nós temos 7, tá? Então, este valor aqui, vou pegar minha colinha, dá 308 grama. E aqui é o M que ele quer. Multiplica em cruz, vai ficar como? M é igual a 200 vezes 308, dividido por 22,4. Este valor aqui vai ser 2.750 grama, que nos dá, então, a alternativa A. Certo? O que vocês acharam desse exercício? Coloca aqui nos comentários embaixo para eu saber. Achou difícil? Achou fácil? Qual foi a dificuldade que vocês observaram? Cada um tem a sua própria visão sobre exercício. Mas eu quero saber de cada um o que vocês acharam sobre esse exercício. E se você vai prestar para esse cargo da Petrobras e não está cadastrada na minha lista, acessa lá, quimicaparaconcursos.com barra técnico de operação. E lá tem um campo para você baixar, para você colocar o e-mail e baixar o meu e-book, onde eu selecionei 113 questões. Por enquanto tem 113, mas vou colocar mais. E agora eu acrescentei os gabaritos ali naquelas questões também, para vocês estudarem bastante Química. Além disso, eu também envio outros arquivos interessantes, específicos para esse cargo. Certo? Então é isso aí, ficamos por aqui hoje. Um abraço, bons estudos, não desistam. Temos mais duas semanas, hein? Tchau! 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 Tchau!